Boa noite. Os diretores gerais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas se reuniram na sede do TSA em Brasília para tratar da eleição direta para a escolha do novo governador do Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu manter a eleição direta para a escolha do novo governador do Amazonas. O diretor-geral do TRE Amazonense, Messias Andrade, veio ao TSE para definir os detalhes do pleito. Até então nós tínhamos sobrestado todos os trabalhos aguardando uma decisão. Não tínhamos cancelado, porque a logística para essa eleição é muito complexa. Então nós precisávamos manter a data de 6 de agosto por conta do custo elevado que iria ter eleição. A nova eleição foi determinada após a cassação dos mandatos do ex-governador José Mello e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. Mais um recurso apresentado em maio foi deferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a suspensão da eleição direta por meio de liminar. Com a última decisão do STF, a eleição direta para a escolha do novo governador do Amazonas será realizada no dia 6 de agosto.